oi 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 pessoal do canal por aí lá me chamo Rodrigo mostramos um pouco da França aqui para os que querem ver pessoal do Brasil e até os franceses né que que gostam também de conhecer as cidades antes de ir de fato né e ver algumas imagens antes de partir para tal cidade e hoje hoje estamos aqui em Tonon Leban pela segunda vez então aqui fica o Parque do Sontro Termal Tonon Leban E aqui é um pequeno monumento aqui eu não sei se que monumento é esse monumento é só chafariz que aí tem os chafarizes que estão desligados Então estamos começando aqui na Europa o verão as flores já estão vindo essas aqui estão bem tímidas ainda é A CIDADE NO BRASIL 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 O que atrasi CIDADE NO BRASIL COMO DANCE A CIDADE NO BRASIL Nimportakers NOS A PROSIGUE NOS AG knee CIDADE NO BRASIL EM WEBSITAR A skegweek bio NOS TC um mináculo Sem Medo é o mais velho de uma família de 14 filhos, Joseph-Méry Dessé, nasceu em 24 de setembro de 1764 aqui em Tonon-Leban foi médico e logo iniciou uma carreira política e também foi voluntário da Guarda Nacional de Paris e participou da Prise de la Bastille olha lá, General Dessé, aqui de Tonon espera aí que o dia nublou, está vindo uma chuvinha por aí acho, espero que não caia agora aqui ficamos no alto, olha que magnífica essa imagem do Lago Le Mans na parte aqui de Tonon-Leban, aqui a parte da França e do outro lado do Lago fica a Suíça Nessa direção, ao fundo, fica uma cidade chamada Lausanne mais ou menos nessa direção, eu não sei se exatamente nessa direção, mas é do outro lado do Lago aqui fica o porto, porto de Tonon-Leban aqui fica a funiculera, olha ela está descendo e leva o pessoal lá no porto então já falando da funiculera, ela foi criada para transportar os materiais dos barcos que chegavam aqui no porto e foi inaugurada dia 2 de abril de 1888 então na época as cabines eram feitas de madeira imagina equipados com assentos de 1ª e 2ª classe ainda e também com uma sessão reservada para as bagagens de mercadoria foi projetada pelo engenheiro Auguste Ales Monnier a única funiculera na Europa que se cruza numa curva, está vendo ali, ela faz uma curva lá embaixo onde elas acabaram de se cruzar está um vento está difícil até de falar está muito forte o vento o comprimento total dessa linha tem 230 metros dos quais 86,8 metros são curvados e antigamente a linha era alimentada com água é um sistema de contrapeso deve ser bem tenso aí foi em 1989 a linha foi totalmente automatizada e as antigas cabines foram reformadas como até hoje são de vidro ferro não mais de madeira não mais de madeira de como? não é não é não é não é não é não é Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, acabamos descendo de funiculé e vamos retornar com ela também, que o morro é... Imagina, ela ali naquela casinha ali, é uma subida bem forçada. São cidades aqui das montanhas, elas são bem acidentadas, muito morto. Aqui é porca, se tu não lembra. Então, aqui é o Ecomuseu do La Peste. Aqui é o Museu da Pesca e do Lago, equipado com três cabanas. Aqui eu acho que abriria, mas tá fechado, vai abrir de 1º de junho a 30 de setembro. Quando foi criado em 1987. Bom, pra quem gosta de pesca, né, que não é o meu caso. Aqui são as redes. Aqui é o Porto dos Pescadores. Aqui é o Porto dos Pescadores. Aqui é o Porto dos Pesca e do Porto dos Pesca e do Porto dos Pesca. O Porto dos Pesca e do Porto dos Pesca e do Lago Lema. Aqui e aqui. Bilheteria. Olha os preços ali na frente, vamos ver. Acho que tem algo. Ó. Aqui é Lusanne, mas não tem preço. Aqui é o Porto dos Pesca e do Porto. Obrigado. Então, ali tem um pessoal que está sendo rebocado, acho que em questão do vento talvez não conseguiram voltar, pode ser até uma escola, só tem jovens. O vento hoje está bem violento, bem violento o vento hoje, acho que foram e não voltaram, foram rebocados. Esse é o famoso Lago de Genebra, que também é da França, é a divisa dos dois países. Vamos ver aqui desse lado. Então aqui sai o barco para atravessar para ir a Genebra, para ir para a Suíça. Normalmente sai para Lusanne. Então lá, cercada de montanhas, é magnífica essa visão. Inclusive tem algumas ainda com bastante neve. Lá no fundo, vai ser difícil de enxergar na câmera, mas ao vivo é um espetáculo. Pena, como eu falei, que o sol saiu, o sol se pôs entre as nuvens. Se não, a gente veria o fundo aqui desse lago. A água é verde, verde, verde. Turquesa. Aqui é a cidade francesa Tonon-Leban. A gente gosta muito dessa cidade, é a segunda vez que a gente está vindo aqui. E vamos ficar aqui essa noite. Aqui é o porto do Rive. Porto de Rive. Tem um barco que está chegando lá. Para atravessar aqui o Laco Le Mans. Acho que ele está vindo lá atrás, não vai dar para ver. A gente já está saindo aqui dessa área. Ele parte de hora em hora para a Suíça. Até porque tem muitos franceses que moram em Tonon e trabalham na Suíça. Moram aqui por ser mais barato. E vão para a Suíça todos os dias para trabalhar. Então, é o meio de transporte aqui do pessoal que mora em Tonon e trabalha na parte da Suíça. Então, o barco está vindo ali. É um barco maior. Ele vai atracar lá onde a gente estava agora há pouco. Então, ele vai atrasar lá embaixo. O que é isso? 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 O que é isso?